Feirinha agora das 11 e meia-noite, vamos falar meia-noite, às 5 da manhã. Então a feirinha agora está em novo horário, o pessoal entrou em um acordo aí, pelo menos agora dê um pouco de sossego aqui pro pessoal, pra que eles pudessem estar montando com mais tranquilidade as bancas. E vamos dar início a esse ao vivo, vendo um pouquinho do que nós encontramos por aqui. Feirinha da Madrugada é um local onde você precisa garimpar bastante, você precisa estar andando bem, para que você possa estar comprando bem legal. E não é o que nós vamos fazer, nós vamos andar um pouquinho, para ver o que nós encontramos por aqui. Hoje está uma chuvinha terrível, então está bem difícil até de se fazer nesses vídeos, mas vamos que vamos. Olá, tudo bom? Para quantas essas peças aqui? Essa daqui? R$35. R$35. Essa daqui quanto? Olha o carro, olha o carro. Aqui em cima é R$35. Ah, tudo R$35 aqui? Ah, que bacana. Você entrega para o pessoal, se o pessoal pedir? Esse daqui para quanto? R$35. R$35 também? Olha, essa sai é R$10. Essa é lápis, é isso? Essa aí é básica. Como? Essa aí é básica. E bengaline, né? É bengaline. Bengaline, muito bacana, gostei. Baratinha. Vamos passar o WhatsApp pessoal para eles pedirem um pouquinho para você? Bom, pessoal, é o que eu sempre conto para vocês. Comprar. Garantido é comprar no Shopping Berasa aqui. Mas aqui eu vou passar o contato para você. Você pesquisa direitinho. Quantas peças você vai entregar, pessoal? 10 pecinhas dá para entregar, né? Muito bom. Bom, então está aí. Comprar garantida. Comprar no Shopping Berasa aqui. Pede para ela abrir uma loja no Shopping Berasa aqui. Para que você possa estar fazendo suas compras. É, pessoal. Por lá eu posso falar para você. Sim, aqui é muito garantido. Bom, vou dar uma voltinha. Obrigado, hein, mãe. Que bacana. Da onde você? Eu sou de Cacilha. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Ah, que legal. Bateu, obrigado. Fui cumprimentado. Bom, pessoal, a gente sempre encontra o pessoal aqui na feira. É muito legal. E falando nisso, meu. Pô, a gente tem que dar esse toque ao pessoal. Boris, Boris. Boris, Boris. Mas você entrega isso aí, grande? Entrega, entrega. Olha lá, hein. Mas vai entregar de verdade, né? Entrega, entrega. Muito bom. Bom, para entregar. Oi, patrão. Com entrega garantida no Shopping Brasacique. Que eu falo para você. Quer um poliamida aqui, ô, grande? Poliamida? É, suplex. É, suplex esse aqui? Ah, é, suplex aqui. Bacana. Tem bojo, tem bojo. Várias estampas. Costas sempre pretas, assim. Preta. Estampa na frente. É. Costas lisas. Lisas. Tá, e esse daqui para quanto, grande? Dez, dez. Dez reais. Dez reais é um bom preço, hein? Dez reais é precinho. Dez reais a gente sempre, sempre gosta. Vamos falar o WhatsApp para eles, para que eles possam estar pedindo para você? Olha, vamos mostrar aqui. É o 985458898. É isso aí mesmo, né? Bom, então está aqui umas pecinhas de uns bores a dez reais. Aqui, aqui também, o que que é aqui, grande? Aqui um, ah, tá. Um blazer para quanto esse aí? Vinte reais. Vinte reais os blazers. Bom, o bore aqui está no preço. Ah, e tem o Oliso o mesmo preço ou não? Mesmo. Mesmo preço? Oh, bacana. Gostei. Todos com bojo. Aqui as costas já é na mesma cor. Alcinha. É, um borezinho bacana. Dez reais está valendo. Bom, é isso aí, grande. Obrigado aí pelo toque. E nós vamos caminhando. Vamos lá. Muita coisa bacana. Às vezes você encontra várias bancas aqui que fazem um trabalho muito legal. O pessoal geralmente tem fábrica por aqui. Então você encontra vários fabricantes aqui na feirinha. É muito legal de você estar comprando. E esse aqui para quanto, grande? Trinta e cinco também. Vou pedir esse. Trinta e cinco conjuntinhos, você fala? Trinta e cinco. Ah, tá. Que bacana. Várias cores. Aquele ali para quanto, Calcio? Quarenta e cinco. Mas aí é conjunto também? Quatro. Ah, tá. Ali ele está num canelado em cima. Não deu para me ver daqui. É um canelado ali? Não, não é. Ali é um... Malha... Malha... Ah, tá. Que bacana. Está bonita. Está bonita assim. E esse aqui, o que é? Esse aqui é um... É um malha crepe aqui, né? O shortinho também, malha crepe. Muito legal. Gostei. Então aqui, ali, quanto mesmo esse daqui? Trinta e cinco, né? O conjunto da calça. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco da calça, tá? Trinta e cinco do shortinho. Você entrega ou não? Sim. E você tem um WhatsApp que o pessoal possa estar te dando um toquezinho? Aqui várias cores, né? Muitas cores aqui, olha. Uma variação bem grande, na verdade. Eu vou mostrar aqui o WhatsApp. Pede para ele abrir uma loja lá no Shopping Brasa aqui. Hein? Vocês precisam abrir uma loja lá no Shopping Brasa aqui, né? Para que o pessoal possa comprar e comprar bastante de vocês. Para você entregar, quantos conjuntinhos você vai pedir para ele? Seis conjuntinhos estão entregando? Muito bom. Gostei. Está aí uma boa sugestão para você. E vamos caminhando, que nós temos muito o que ver por aqui ainda. Falou, grande. Obrigado, hein, mano. Tchau, tchau. Nossa, aqui está bacana, hein? É, né? E aí, o que vocês acharam? Vocês tinham que me dar uma opinião aqui, pessoal. Vejo esse aqui? Vejo o preço desse aqui ou não? Quem está por aí? Maior. Mineira. Ah, Lúcia. Lúcia. Tudo bom? Eu não tinha visto o teu aqui. Que legal. Para quanto esse daqui, ô, moça? R$65,00. R$65,00. E ele está no crepe ali ou não? É isso? É a pai e a taria. É a pai e a taria. É muito legal. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora que deu para ver aqui mais pertinho. Mas assim, é bacana. O cintinho da mesma cor. O cintinho que é pardo. Uma peça legal. Todos eles no mesmo preço aqui, né? Olha a meia. Ah, é tudo no mesmo modelinho. Eu estou até... MG. MG? Dá o cartãozinho para a gente mostrar. Aqui eu vou mostrando as cores. Enquanto eu pego o cartãozinho. Hein, gente? E aí? O que vocês acharam desse aqui? Vamos... Eu gostaria da opinião de vocês. Eu vou passando nas bancas. Se tiver alguma que vocês queiram ver aí, dá um papo para mim. Bom dia. Tudo bom? Olha o Adilson por aqui. O Adilson Black. Muito legal, Adilson. Aqui é uma loja onde eu posso comprar camisa jeans em conta. Poxa vida. Eu passei com o Instagram. Eu passei até numa banca que tinha os jeans. Eu vou ver se eu encontro aqui uma... Mas olha... Um toque para você, tá? Um toque muito legal. Para você encontrar uns jeans muito legais realmente, eu indico a Rua Chavantes. A Rua Chavantes você encontra umas peças em jeans, tanto calça quanto também outras peças. Um precinho muito legal, mas uma peça muito bem confeccionada. Isso eu posso te confirmar. Agora, o preço lá é um pouquinho mais alto que aqui na feirinha, mas também as peças são de outro mundo, né? Para quanto? Esses aqui tudo R$10,00, cara? A grande maioria é R$10,00. Poxa vida, que bacana. Vamos passar o WhatsApp aqui para o pessoal. Para você entregar quantas pecinhas você vai precisar. 10 pecinhas você está entregando, então? Muito legal, hein? Bom, aqui está o WhatsApp dele. Aí vocês dão um toque aqui para ele. 10 pecinhas ele está mandando para vocês. Acredito ser legal, pois a pecinha está bem bacana. Eu estava pensando assim, a gente vê, pensa que é uma pecinha muito aberta, mas não, é bem encorpadinha. Sabe dizer se tem camisa jeans de manga longa? Tem sim, tem sim. Lá na Chavantes você vai encontrar. Eu vou dar uma voltinha amanhã e qualquer coisa eu deixo no Stories para você. Se eu encontrar uma camisa que realmente vale a pena, a gente filma e coloca no Stories, só para que você tenha ideia do que você pode encontrar aqui. É uma boa sugestão a gente dar uma olhadinha em camisas, principalmente camisa masculina. Eu preciso fazer um pouco de masculina, eu estou devendo para vocês aqui no canal esse lado do masculino. E amanhã eu vou dar uma voltinha, vou ver se... Amanhã não, daqui a pouco, gente. Eu falo amanhã porque ainda é noite, mas é hoje, já já. De nada, cara, tudo de bom. Vamos lá. Vamos ver. Olha, pecinha bacana ali, hein. Vamos lá dar uma olhadinha nessa daqui. Muito legal. Rosana, eu fico até perdido nos horários, você não acredita, mas é uma verdade. Muito legal. Gostei dessa pecinha. Vamos perguntar o precinho para ela. Para quanto essa daí, moça? R$ 45,00 o conjunto. Ele está aqui no suplex ali? Risco-lite. Risco-lite, cara? Muito legal, está bonito. Agora você tem o WhatsApp para que o pessoal possa estar te pedindo? Deixa eu passar aqui para o pessoal, então. Vamos mostrar aqui as cores. Bom, você vê que todas as cores estão por aqui. Vamos lá. Aqui, o WhatsApp. Ó, deixa eu ver. Ah, que bacana. Estou mostrando já aqui, ó. Nossa, tem um trabalho bonito, hein. Eu estou filmando mesmo. Eu estou filmando o teu filme. Eu estou filmando o teu filme. Vamos deixar assim mais distante, que aí o pessoal dá para ver bem, ó. Olha que bacana. Tem um trabalho com uma modelo, então, uma coisa sofisticada. Ah, que bacana, ó. Olha, gostei. E cai bem, hein. Tem um caimento legal, né. É legal. Uma peça com uma leveza. Realmente gostei. Então, vamos lá. Vamos andar, vamos ver o que nós encontramos por aqui. E eu vou levar o seu cartão aqui, ó. Tá bom, pode levar. Para a gente manter o contato. Então, tá. Obrigado, hein, gente. Tchau. Filmei o vídeo? É, eu filmei tudo aqui, ó. Está ao vivo, ó. Olha lá. Está todo mundo aqui escrevendo já. Vamos lá. É, esse negócio de ao vivo aqui é difícil, hein, gente. Mas estamos, nós estamos conseguindo. Eu gostaria de sair o dia inteiro com essa câmera ligada, na verdade. É bem legal. Já pensou, Lucas? Olha, olha. Saiu o dia inteiro aqui com a câmera. A gente está andando aqui nesse... Que nem o maluco. Opa, pera aí. Deixa a minha sacola aqui. O pessoal quase me atropelou aqui. É, hoje está mal aqui. Acho que essa câmera aqui que está muito para fora. Eu estou com câmera aqui. E tem todo o equipamento. Está uma loucura. Bom, vamos lá. Hoje é que na madrugada tem bastante conjunto, né? É, está bem legal, né? Olha os infantil, que bonitinho. Esse aqui é aquele estilo que o pessoal me pede. O infantil com carinha de mocinha. Não, tem que estar, né? Não, tem que estar um pouquinho... Mas a gente fica feliz de estar trabalhando. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estar aqui na noite. Na balada da madrugada. Na verdade, o TR estava com saudade de vir para a madrugada. É. É verdade, cara. Não, pior que é real, meu. Pô, a gente... Aqui acho que a gente fica meio viciado em vir nessa feirinha. Já fez a casa dele, é na madrugada. É. Eu tenho que vir na feirinha. Não tem jeito. Para quanto isso aí é o grande? 20. 20 reais. 20 reais é o meu preço. É em viscose? É viscolinha, né? Viscolinho. Ah não, viscose. Viscose, isso. Em viscose bacana, macio. A menininha vai ficar com... Uma pecinha bem... Bem parecida daquelas coisas que as mamães usam, né? Mais ou menos isso. Você tem o WhatsApp, ó, grande? Para a gente passar aqui, pessoal? Tá sim, viu? Tá bastante frio. Tá sem cartão? Ixi, gente. Esse aqui, ó, só você vindo por aqui. Ele tá aqui em frente a esse espaço 362. Quando você estiver por aqui na rua Tears, dá uma passadinha por aqui. Você encontrará esse conjunto. Bom, na próxima aí você providencia um sistema de atendimento aí. A gente pega com você mais uma vez, tá? Essa daqui a gente vai ficar devendo para eles aqui o contato. Bom, vamos lá. Vamos andar. É a feirinha. Poxa vida, viu? E a gente gosta, na verdade, né? De trabalhar numa loucura dessa. É estranho, mas é real. Vamos lá. Aqui eu já estou aqui em frente ao Shopping Tears. Aqui é a rua Hanneman. É a Hanneman aqui, né? Aqui é a Hanneman. Hanneman com a Tears. Olha as corta-venta. Na bermuda elastando. A loucura aqui é loucura. Aqui o carro vem com tudo. É corta-venta e bermuda elastando. É só alegria também. Vamos lá. Ele está chegando aí, ó. Olha a cortela aí. Bom dia, irmão. Olha lá. Agora complicou aqui já. É as corta-venta. Ela vem com o delastando. Ixi, Maria. Agora pegou. Vamos lá. Corta-venta e bermuda elastando. Vem para a loja. Vamos em carro. Vamos encostar aqui. Vamos em carrinho e no carro. Se marcar aqui, o carrinho te leva as pernas aqui. Você está ferrado. Nossa, cara. Isso aqui é jogo duro. Bom, vamos que vamos. Vamos entrar aqui na Hanneman. Como é que estava pedindo jeans? Olha onde tem jeans aí. Não, mas aí era a camisa, cara. É a Dilson. Estava pedindo as camisas jeans. Mas vamos mostrar isso aqui para a gente. Olha, está bacana. E 5% é bom, né, cara? Sempre bom o 5%. É muito legal. Deixa eu ver aqui também. Agora fala uma coisa, grande. Você entrega para o pessoal se eles pedirem para você? Entrega no ônibus. Ah, entrega no ônibus? Pô, bacana. Então vamos passar o WhatsApp para eles, né? É muito modelo. Pau, 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 pau. Sabe de cor? Ah, então fala aqui para o pessoal. Eles anotam lá de alguma forma. É o 11-949-68-3878. Espera aí, vamos de novo então. Vai. 9-9-9-6-8. 4-9-6-8. 3878-3878. 3-8-7-8. 7-8. Tem o Instagram também. Tem Instagram qualquer? Lucas Dins. Ah, pensei que era o alemão Dins. Só o fabricante. É o Lucas Dins, então tá. É o Xarai. É o Lucas. Lucas Dins é fácil de lembrar, aí não vai ter erro não. Bom, camisa Dins é, camisa Dins de Mangalonga. O Adilson tá comentando aqui. O Adilson, eu tô atrás da tua camisa aqui. Vamos lá. Bom dia, Shirley. Shirley, bom dia. A Rosana tá por aí ainda. A Rosana tá por aí. Olha lá. Você viu? A Rosana tá por aí, cara. Só de olho em nós aqui, ó. Olha pra boca, ela é a capa de chuva. É, pessoal. Aqui. Olha aqui, tem uma fila aqui de vestidos. Tem o vestido do nosso brother aqui, que eu já... Opa, tudo bom, cara? Os caneladinhos a quanto mesmo? 3 por 50, cara. Aí é bom, hein? Caneladinho 3 por 50. Só faltou botar o cartãozinho aqui pra eles. Estamos ao vivo hoje aqui. Tá ao vivo, canelado, né? Caneladinho, ó. Bacana. Aqui tamanho único deve ser, né, Greg? É isso ou não? Tá, tamanho único. Aqui o WhatsApp pra você pedir pro Rodrigo. E é isso aí. Vamos dar aquela volta. Falou, Greg? Tudo de bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Olha o da moda. Olha o cinto. Bom, pessoal. Agora aqui, ó. Aqui é o pajé. Não sei se vocês conhecem aqui. Só pra quem não conhece. O Reneman tem esse... Esse é uma lugar de iria. Pajé é um shopping. É um shopping enorme aqui, ó. Ele vai pegar tudo isso aqui assim. É um lugar muito grande. Onde você encontra bastante eletrônico. Mas tem moda também. Tem uma variedade muito legal. É um shopping bem bacana de se conhecer. O pajé, ele abre... O pajé deve abrir que horas, cara? Será que é umas quatro? O pajé tá abrindo quatro horas. Quatro horas, mais ou menos, né? As quatro horas ele vai tá aberto já por aqui. Bom, a gente... Essa semana eu dou uma volta lá no pajé pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Que a semana seja muito produtiva. Pois eu vou ficando por aqui. Mas volto já já. Volto já já com mais novidades pra vocês. Ó o cara do R$1,00 aqui, ó. Nossa, gente. Esse cara passa na minha porta com esse R$1,00. O pessoal do prédio lá tá louco já com ele. Bom, mas vamos lá. Bom, pessoal. É isso. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Acredito... Que vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se você quiser ver mais, sempre aqui no canal, eu tenho vídeo todos os dias. Segura lá, segura lá, segura lá. Opa, olha lá. Opa, tá quase. Todos os dias no canal um vídeo novo. Até quatro, cinco vídeos novos por dia agora aqui no canal. Deixa sua inscrição para que você possa estar vendo esses vídeos. É o Terry e o Lucas, diretamente aqui do Brás. Novo horário da Feirinha da Madrugada. Um abraço.